Oi gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Tá no ar mais uma edição do programa do Papa Aberto. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Eu fico muito feliz de Teletela acompanhando a gente aqui, pelo canal 514 ou 21.5, ainda pela plataforma do YouTube, lá na TV Câmara. Então são três canais. E hoje eu estou ao vivo também pelo meu Instagram. Claro, hoje eu recebo aqui, nós vamos falar sobre segurança pública e nada melhor do que falar com a Tenente Coronel, ela que foi aspirante, inclusive, dentro do próprio 33º Batalhão, que hoje ela comanda, se não me falha a memória, se eu estiver errado, que hoje ela mesma comanda ali no Parque Mambucaba, atingindo toda a região da Costa Verde. Comandante, é uma honra recebê-la. Eu sei que seu expediente é corrido. Imagino, né, a gente conversava aqui em off, já não dá tempo nem de almoçar, porque é muita coisa quando se fala em segurança pública, principalmente, obrigado por ter vindo, achado um espaçozinho, porque eu sei que a senhora está saindo daqui e indo lá para o plenário, numa reunião de comissão de segurança pública, não é isso? Oi, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal da internet. Estou muito feliz de ter voltado para Angra. É uma satisfação muito grande de estar no batalhão onde você iniciou a sua vida profissional, né? É uma situação que poucas pessoas conseguem chegar, né? Você trabalha inicialmente no local que você foi para ali jovem e aí passa-se um tempo e você volta como comandante, entendeu? Assim, é uma satisfação muito grande e a responsabilidade que eu tenho hoje é muito grande, até comigo mesma, entendeu? Porque eu me cobro muito, entendeu? Quanto a isso, porque para mim isso aqui é onde eu iniciei, é um carinho que eu tenho muito grande pela cidade, entendeu? Então, assim, foram oito anos inicialmente que eu trabalhei aqui, eu fui de aspirante a capitão, então, assim, a minha base toda de carreira foi toda aqui, depois que eu fui para o Rio. Então, assim, é muita responsabilidade que eu mesmo trago e puxo para mim. Comandante Amanda, a senhora hoje está à frente do 33º Batalhão, que tem uma responsabilidade maior, não é só Angra, me corrija se eu estiver errado. É Angra e Mangaratiba. Angra, Mangaratiba e Paraty? Não, Paraty hoje tem a segunda CIPM. Comandante, eu fico muito feliz de tê-la aqui, a senhora participando aqui com a gente, e ter uma mulher, hoje completa um mês, que ela tomou, exatamente hoje, um mês, né? Exatamente. No comando do 33º Batalhão, uma mulher à frente de um batalhão, a gente vive aí em uma voga das mulheres, né? Se levanta muito, é um tema muito debatido. Como é que é lidar, como é que os homens lidam, a senhora sempre, claro, a senhora vem de baixo, desculpa o termo, mas acho que é assim que é um termo que se usa, né? A senhora foi aspirante lá, inclusive, no próprio 33º Batalhão. Como é que é comandar os homens, homens policiais? Como é que é essa relação? Quando você chega, inicialmente, é diferente. Porque, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu cheguei aqui no ano de 2002. Então, assim, até a quantidade de policial feminina que tinha aqui em Angra era bem menos do que tem hoje. Então, assim, às vezes eu me sentia até uma extraterrestre passando na rua, as pessoas olhavam para mim, uma mulher policial, meu Deus! Hoje, menos, mas, assim, sempre é uma luta, né? A mulher, ela está conquistando o espaço dela cada vez mais. Existe ainda bastante preconceito em diversas áreas. Isso é a realidade, a gente sabe disso. Tem profissão aí que a mulher ganha menos, até que o homem na polícia militar não existe isso, entendeu? E, assim, você vai conquistando o seu espaço com trabalho, com dedicação, entendeu? Assim, eu não tenho muito problema em lidar com os homens, não. Eu estou bem acostumada, entendeu? Tenho a minha forma de tratar o meu público interno, é bem particular. Então, assim, tenho bastante receptividade, entendeu? Então, não tenho muito problema, não. Eu sou uma pessoa bem justa com os meus comandados, entendeu? Porque eu acho que você tem que ser justo, né? Você não precisa apertar nem soltar muito. Você tem que ser um meio termo. A senhora, eu não quero entrar na senhora pessoal, mas eu tenho que perguntar. A senhora é casada, filhos? Tenho, sou casada, tenho dois filhos. Tenho dois filhos. E consegue dar conta nessa correria toda? A gente tenta, né? Vai monitorando todo mundo à distância, faz dever. Faz dever? É, olha isso, olha aquilo, faz a comida, tira o telefone porque está de castigo. O papel de mãe, entendeu? Não, nada mudou. Vai para a feira, tem que mandar fazer feira. Ah, roupa, passa isso. Nada mudou. São quantos turnos? Sei lá, são três turnos. Nunca para. Três turnos? E depois dizem que as mulheres não são hiperinteligentes. Como não? Você tem que lidar com o esposo e das crianças. Tem que cuidar de todo mundo. Cuidar dos policiais, cuidar da minha família, cuidar dos meus familiares, dos meus pais, dos meus amigos também, que cobram, né? Não tem jeito. A sua presença, né? Com certeza. E aí você vai, você liga, não tenho como, não consigo. Até meus amigos daqui, vem para cá, dorme aqui, eu não dá muito tempo, deslocamento. E aí fica tarde, depois eu tenho que voltar, eu fico cansada. Não é mole, não. Comandante, a senhora está há um mês, batendo hoje, exatamente um mês, que a senhora assumiu o comando do 33º Batalhão. O que você tira disso, de forma bem sintética, o que você tira como lição nessa, na sua gestão, implantando a sua gestão, o seu jeito de comandar, né, em relação à segurança pública da nossa região? Como é que a senhora avalia, o que a senhora pretende implantar para melhorar, para buscar melhorias, etc. É assim, nós pegamos um batalhão bem melhor do que um tempo atrás, né, porque a cidade teve uns problemas bem graves de segurança. E assim, hoje tem um controle relativo, né, da parte de segurança. Nós temos bons números, entendeu? A nossa missão é manter esses números cada vez menores e incutir a sensação de segurança. E número menor, a senhora fala de criminalidade. De criminalidade, exatamente. Os números, eles são bons em todo o estado do Rio de Janeiro. Os números são, são, séries históricas são menores, mas hoje o que a voga, né, da nova gestão, principalmente, é a sensação de segurança. Então, assim, a gente tem que prover a sensação de segurança. Não adianta eu estar com uma, ah, tenho números bons, estou baixando os índices, mas a população não se sente segura. É importante essa sensação de segurança. Por falar em sensação, eu estou trêmulo aqui, não sei porquê. Eu estou acostumado a entrevistar mais de 30 anos na minha vida. Hein, Oswaldo? Deu a tremedeira, tá? Um espírito, assim, de tremedeira, do nada, perto dessa mulher aqui. Mas, enfim, a comandante, gente, ela é a comandante do 33º Batalhão, também de coronel, batendo um papo aqui com a gente. Nesse um mês que ela completa a frente do batalhão, uma responsabilidade tremenda. Quanto efetivo a gente tem hoje, comandante, aqui na nossa região? Eu lembro que as nossas autoridades políticas brigavam muito, né, desde a época do governador, o governador Garotinho, a briga, e até a Rosinha, briga por mais efetivos aqui. Sim. A senhora viveu isso, né? A briga por efetivo, efetivo atende a nossa demanda? Hoje nós temos aqui, tem o batalhão, né, que ele é composto também por três UPPs, né? Temos o UPP no Frade, o UPP no Camorim e o UPP no Belém. Então, hoje eu tenho mais de 600 policiais atuando na segurança em Angra dos Reis. Entendeu? Então, assim, sempre é bom a gente aumentar a sensação de segurança, aumentar o policiamento. Mas, assim, a polícia militar está sempre me dando esforços quanto a isso. Tem uma turma para se formar agora. Estão sendo feitos alguns estudos, né, por parte de pessoal. provavelmente vão haver alguns remanejamentos, entendeu? Então, assim, o empenho está sendo grande, entendeu? Quanto a isso. Inclusive, também com a parte logística, né, nós estamos agilizando bastante concertos de algumas viaturas que têm algumas pendências de manutenção para poder estar sempre aumentando, né, essa disponibilidade do policiamento na rua. E os policiais também que têm alguns afastamentos, às vezes afastamentos médicos, né, que você chama, conversa, tenta puxar aquele policial para você, né, volta, vamos, a gente conversa, não sei o quê. Aí coloca um interno e bota um que está apto de saúde para trabalhar na rua, tira do expediente e bota na rua e, assim, a gente vai caminhando. Há pouco, alguns anos atrás, a gente teve aí a compra de aquisições de veículos por parte da prefeitura para colaborar, até com a segurança pública. Sim, a prefeitura de Angra aqui, ela tem uma parceria muito boa com a Polícia Militar, entendeu? Agradeço imensamente, entendeu? Com o ProEis, né, que é um serviço extra, né, pela coordenadoria do Rio de Janeiro lá, que é tudo legalizado, tudo certinho. Então, assim, é um convênio maravilhoso. A prefeitura ajuda com viaturas, com local, entendeu? Dá todos os meios que a gente necessita. Então, assim, a prefeitura de Angra é muito parceira da Polícia Militar, muito mesmo. Comandante, a Polícia de São Paulo aderiu à questão da câmera. Queria perguntar isso para a senhora. A Polícia do Rio ainda não aderiu a esse sistema, né? Não tem. Tem, mas não é geral, não todos os policiais. Praticamente, acho que em todos os batalhões já estão com câmera aqui também. A senhora é favorável esse uso do... Então, essa é uma discussão que tem as suas vertentes, entendeu? Mas, assim, hoje o ordenamento prevê isso. São ordens que vêm em escalões superiores, entendeu? E nós devemos cumprir. Não são ordens absurdas, são ordens legais. Então, assim, a câmera está ali para beneficiar, entendeu? O policial, beneficiar o cidadão, entendeu? Porque muitas das vezes, ah, acontece alguma situação ali que você não tem como comprovar, porque só tem você e a outra pessoa. Então, você, a sua palavra é contada dela, a câmera está ali para te dirimir essa dúvida. Entendeu? Então, assim, hoje é um mecanismo de inovação que é um caminho que eu acredito que daqui para frente só vai aumentar. Parece que já tem uma projeção para câmeras também novamente nas viaturas, além da câmera corporal, né? Entendeu? E é isso aí. Os americanos sempre usaram, né? É, eu acho que lá fora já há bastante tempo que se usa. Que se usa. É, porque tem até aqueles programas, né? Voltado, inclusive, para a própria câmera do policial. É, voltado, exatamente. Que são programas direcionados a ocorrências policiais, né? Que são filmadas, assim, ao vivo, né? Comandante, gente, a comandante Amanda está aqui com a gente, ela é do 33º Batalhão. Eu estou correndo com o programa porque ela está indo para, exatamente, para o plenário, lá com a Comissão de Segurança Pública. Comandante, a questão da UPP, né? O PP, ela vem de um certo modo, né? A grosso modo, inibir ações da criminalidade e tal. A senhora investiria em mais policiamento dentro da UPP? Atende o que está? Está atendendo a demanda, como lá, por exemplo, na Caixa d'Água, Belém, Frade? Está atendendo? Pelo menos eu tive a oportunidade de conversar com alguns moradores do Frade. Estão extremamente satisfeitos. Inclusive fizeram uma faixa, um cartaz, agradecendo o policiamento por parte da Polícia Militar. Como é que a senhora vê a questão da UPP? A UPP é uma unidade de policia de proximidade, né? É uma voga de um policiamento mais perto, né? Da comunidade, é para você trazer. Lá no Frade, principalmente, nós temos um projeto social de jiu-jitsu, é bem legal. Agora, nós estamos tentando trazer lá para o batalhão um projeto de futebol. Estamos fazendo toda a... correndo toda a burocracia, né? Da polícia militar, mas, então, a UPP aqui no município de Angra, ela foi de extrema importância, né? Para conter os índices de criminalidade, para você dar segurança e paz à população dessas localidades, entendeu? Então, assim, hoje temos uma receptividade muito boa com a população, né? Dos locais onde tem as UPPs, entendeu? E a implantação de UPP, isso são estudos que são feitos, né? Principalmente pela parte operacional da polícia militar e depende dessas instruções, desses estudos, para você poder, ah, vamos aumentar a quantidade de UPP, vamos botar em outros lugares, entendeu? É o estudo de impacto que é feito? É, são estudos de impacto, de efetivo, de criminalidade da localização, entendeu? Então, são N fatores, entendeu? Não é simplesmente, ah, vamos botar ali no morro a comunidade X, entendeu? Não, tem todo um estudo, principalmente baseado na criminalidade, que está acontecendo naquele local. Comandante, essa questão, a gente viu, a reforma da delegacia. Eu quero, é claro que esse, óbvio que não cabe essa pergunta à senhora, mas não era a hora ali do 33º Batalhão ter os edifícios, fazer uma construção melhor, reformular, aquilo ali, para atender o alojamento, principalmente dos policiais, nesse sentido? Ah, isso aí é uma coisa que está em estudo, entendeu? Há possível uma melhora, entendeu? Da parte estrutural, mas a gente está vendo isso aí direitinho, vamos ver. Você aventou a possibilidade de tirar o 33º Batalhão e trazer para Japoíba. Isso é papo ou não vai acontecer? Olha, por enquanto ainda não tem nada formalizado, não. O que chegou, eu lembro que chegou até o pessoal, alguns moradores do Parque Mambucaba, ensaiar, um abaixo, não tem que tirar daqui, porque a gente vive uma paz, vive uma tranquilidade, que é de fato que o morador quer ver a polícia militar na rua, sentir segura em relação... Mas de qualquer forma, se um dia acontecer da polícia sair dali a sede do batalhão, óbvio que a polícia militar não vai deixar aquele local ali desguarnecido de forma alguma, entendeu? Isso aí eu tenho certeza absoluta. Não sou eu que seja comigo ou que seja com o outro, mas a polícia militar nunca vai deixar, entendeu? A Mambucaba ali, o Perequê, a Vila Histórica desguarnecido, pode ter certeza disso, tenho certeza. Até porque pela distância tem que ter ali um... É, com certeza, não tem como, entendeu? Como é que, para a gente poder fechar, eu liberar a senhora até para ir lá para a reunião, e os vereadores devem estar lá aguardando a comandante, como é que a senhora definiria a sua gestão? A gestão da comandante Amanda à frente do 33º Batalhão? A minha gestão é participativa, eu trouxe algumas pessoas para compor equipe, somos uma equipe participativa, justa, tranquila, nós queremos que, nós queremos o melhor, tanto para o policial, tanto para a sociedade, e assim, estamos trabalhando para isso, melhorias internas, ajustes de algumas coisas que são necessárias, prover a melhor segurança possível para o público, né, em geral, e proteção de Deus também, né, a gente precisa ter uma proteção, né, porque era mole, não. Comandante, eu quero agradecer a senhora por estar aqui com a gente, obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Imagina. Eu sei que a senhora é muito corrida. Eu, se eu pudesse, eu atendia todo mundo que me solicita, mas é muito difícil. Ainda mais no primeiro mês. Uma correria absurda. Que completa hoje, um mês à frente lá, né? É, um mês, isso aí, muito feliz. Bom, que recado a senhora daria para a população que está em casa, te assistindo? Contem com a Polícia Militar, contem com o 33º Batalhão, é, 190, Patrulha Maria da Penha também, aqui nós temos muito problema com parte de violência contra a mulher, entendeu? Estamos aí atuando, contem conosco o tempo todo. Eu quero deixar um telefone aqui da Patrulha, deixa eu ver aqui o nome do telefone da Patrulha Maria da Penha, aqui do 33, é o telefone, pode mandar o WhatsApp, é 2499-221-3173, 2499-221-3173. Esse telefone é do nosso pessoal da Patrulha Maria da Penha, é um programa muito legal, muito necessário. Tem muito índice de violência contra a mulher? Tem bastante, não só aqui, como em todo o Estado, então, assim, temos que combater esse tipo de crime que é um absurdo, entendeu? Temos que proteger nossas mulheres, nossas crianças, entendeu? Nossos idosos, entendeu? Então, assim, contem com a Polícia Militar, tá bom, gente? É isso. A senhora, quando foi policial, desculpa, quando foi soldado, né? Soldada? Aspirante. Aspirante? Isso. A senhora já pegou casas assim? Todo dia tem violência doméstica, não só aqui, mas no Estado inteiro. É muito triste, é um índice muito alarmante. Lamentável. Gente, comecei aqui ao comandante Amanda, que é tenente-coronel do 33º Batalhão, aqui da Polícia Militar. Eu fico muito feliz. Comandante, muito obrigado. A senhora sai daqui, já vai responder ali... Já vou lá para a Câmara. Muitas perguntas lá dos moradores lá no plenário da Câmara. Obrigado, senhora. Está disponível, tá? Imagina. Obrigado mesmo, de coração. Conta aí comigo. Desculpa lhe perturbar a produção. Imagina. A senhora, o comandante, vem no programa, vem no programa. Com certeza. O Papa Aberto fica por aqui, a gente volta numa próxima edição. Um beijo no seu coração e até a próxima edição, se Deus assim nos permitir. Até lá. Tchau. 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 Tchau.